Boa tarde a todos. Olá, gente. Boa tarde. Boa trabalho. Nós vamos começar a aula. Como o meu ajudante não está aqui ainda, não vamos fazer... Ah, ele vai entrar. Como você está hoje? Anny, quem foi pode ir de novo? Acho que ele pode escolher quem não foi ainda, né, Mari? Uhum. Guys, nós vamos vir agora. Depende do ajudante. Depende do ajudante. Peraí, deixa eu... O meu computador está travando hoje, a little. Hoje a minha internet também está a little bad. Está um pouquinho ruim. Então... Deixem o microfone turn off a little. Eu vou colocar We are going today. Nós vamos fazer um game de music. Lembra quando a gente fazia uns games? E... Aí a teacher parava a música e vocês tinham que freeze. Yes, teacher. Isso foi no primeiro ano, eu acho. Eu sempre faço isso, né? Eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. A gente dança e depois quando você parar... Sim, ó, atenção. Então a música vai tocar, a gente vai dançar, we are going to dance, and when the music stops, you need to freeze. Vai ter que, ó, congelar. All right? Então, ó, you are going to dance. Que mexer perdeu, né, teacher? Que mexer perdeu, that's it. Mexer perdeu. Okay? Não pode, tem que, ó, freezing, congelar mesmo. Congela. All right? Freezer. Teacher, como é que eu... Você coloca na música, a gente dança, quando você para, a gente tem que ficar congelado. That's it. If alguém se mexer, alguém se mexer perde. That's it. Very good. Correct. Então vamos lá. Vou colocar aqui a music. Peraí. I'm going to start the music, guys. Vai ser uma music? Que music eu posso colocar, guys? Alguma ideia de music? Hein? Foi o que você quiser, teacher. O que eu quero? Que inglês. Em inglês. Já achei uma que eu gosto, tá? This one I like. Vamos lá, então. Vou colocar pra vocês essa music. É de rock. Rock and roll. Rock and roll. Let's... Let's go, ó. Attention key. Quando a música parar, vocês têm que, ó. Freezing. All right? Freeze. Então, antes da música, vocês podem dançar... Teacher, pode piscar os olhos? Pode piscar? Não. Não pode piscar também. Meu Deus. Teacher, vai ser difícil. Ih, tem alguém piscando aqui a lousa, guys. Hello, teacher. Hello, Ramon. Então, pode levantar. Vamos levantar todo mundo. Go up. Everybody up. Okay? To dance. Go. One, two, three. Beige. Beige. Cadê a música? Ai, eu esqueci. Sorry. Cadê a música? Não, 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 não. I'm sorry. No! I am sorry. Oh, I can dance. Oh, I can sing. Oh, I can sing. Na, 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 na. Oh, I can sing. Oh, I can sing. Oh, I can sing. Freezing. Freezing, Sofia. Bernardo, freeze. Oh, congelado. Ana Júlia, congelado. Ana Júlia, senão vai perder. Congela. Everybody, freeze. E não vale piscar também. Please, don't. No, no, no. Tudo bem. Todo mundo passou. Oh, I can dance. Oh, I can swing. Oh, I can sing. Na, 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 na. Can you jump? Can you jump really high? I can jump. I can jump really high. Can you jump high just like me? I can jump higher. One, two, three. Oh, I can sing. Freezing. Não vale piscar, que eu tô vendo gente piscando. We can't. We can't close your eyes. Sofia, we can't close your eyes. That's it. It's okay. Oh, I can dance. Oh, I can swing. Oh, I can sing. Na, 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 na. Oh, I can dance. Oh, I can swing. Oh, I can sing. Na, 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 na. Freezing. Tem gente com os olhos fechados Não vale rir também Just me Just I can Ana Júlia perdeu já Ana Júlia Rafael tá quase perdendo Can you run? Can you run really fast? I can run, I can run really fast Can you run fast just like me? I can run faster One, two, three Oh, I can dance Oh, I can swing Oh, I can sing Oh, I can run fast just like me Hi Sophie, stop it! Oh, Raul, I saw you! I saw you, Raul! Eu vou ser Raul já era já I saw mais uma chance No, sem dúvida Eloísa já era também, Elo? That's over for you So for teacher, eu sou a última chance Tá, uma última chance, you're right. Ah, yeah. Tá bom, ok, continue. Can you shout? Can you shout really loud? I can shout, I can shout really loud. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Say ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Say ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Now scream. Ah, oh, oh. I can dance, oh. I can dance, oh, oh. Opa. Ah, freezing. Freezing, 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 freezing. Deixa eu ver quem tá freezing. Ó, gente, vocês estão muito congelados. Oh my God. And then. Fit. summerspirar. I can sing. Oh-oh. Oh, that's it! That's it! Deixa eu ver, quem passou no teste de congelamento? Hello, Pete! Hello, Valen! Eu acho que a que ficou mais congelada de todos, I think, was... Acho que foi a Mariana, a Mari ficou muito congelada, Mari, that's it! Very good, Mari! Perfect! Very nice! Ramon também ficou muito congelado, Ramon, that's it for you! Congratulations, Ramon and Mari! That's it! Eu sou ótimo! Uhul! Eu fiquei com os olhos abertos e eu quase fiz calma para ela! Teacher! Oh, Teacher! Hi, don't you have it, don't you have it! Pra mim é muito fácil ficar com o olho aberto, olha! Oh, Teacher! Oi! Fica olhando! Teacher! Ramon muito congelado, olha, ele nem pisca, that's it, Ramon! Perfect! Very nice! Teacher! Olha aí! O Frio me ajudou, Teacher! O Frio me ajudou! Teacher! That's it! Guys! Alright! Ok! Thank you! Nossa! Meu olho tá até doendo agora! Enzo! Então fica com o olho aberto, você não pode piscar! That's it! Enzo! My helper! Choose one friend, Enzo! Enzo! Choose a friend! Enzo! Aham! Go! Choose a friend! Enzo! Ah! Já foi todo! I think! Oh! Julia! Roberta! Eu acho que não foi! 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 Yes! Mas já foi! Rafael! 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 How are you today? Ok! Rafael! 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 Excited! 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 No final do... Da aula pra chamar com o Raul? Pode! Tá bom! Ou seja! Guys! Deixem o microfone a little turn off! Deixa o microfone um pouquinho desligado, please! Só o Enzo com o microfone ligado! Enzo! Choose another friend! Enzo! Mais uma pessoa? Yes! Pode repetir agora, Enzo! You can! Aham! Arthur! How are you today? Ultra Mega Power! Power Ranger Excited! Power Ranger Excited! Power Ranger Excited! Oh, God! Jesus! Tem minha tia riu! Enzo! Enzo! Another one! Another one! Lucas! Lucas! Don't! Raul! How are you today? Super Mega Power Ranger! Mega Power Ranger! Excited! Nossa! Outro Power Ranger! Alright! Another Power Ranger! Okay! Power Ranger! Okay! Power Ranger! Me! Ah! I am! I am! I am! How are you today, teacher? I am! I think I am! I am! I am fine! Fine! possibilities! Fine! It's not fine! Fine! Like she is fine! I am fine! Fine! Yes! Fine! você fez diferente ontem. Mariana! Mariana! Mariana? How are you today, Mariana? Super mega super excited excited. Ok, Mariana. That's it. Oi. Ai, Sophie, você perdeu a dança, seu soul. No problem. A gente vai fazer mais vezes, ok? No problem. Let's go, guys. Teacher, amanhã todo mundo vai cantar. Amanhã é o The Voice Novo Ideal, remember? Vou escolher alguém pra cantar, então. Ô, teacher, eu já tenho até uma música preparada, já. The Voice Novo Ideal, that's it. Vamos lá, então, guys. Book e Sede, get your... Eu já tenho a minha. Alright, very good. Book e Sede, get them, please. Today we are going to color, vamos pintar, right? We are going to color today. So, get your colored pants. let's use... Deixa eu pegar o book aqui também. Wait. Close here. que page? Page. Number... 55. 55. 55. You're welcome. Just English here. That's amazing. Guys, page 55. Let's go to get a color de panties, okay? Listen and color. Vamos pintar, então, essas roupas que estão aqui around the bedroom. Esse bedroom bem desorganizado também. We are going to color these clothes. desorganizado. Ah, teacher. Entendi, porque é assim. Naquele book, Happy, ele, ele tava todinho pintado. E esse é o reverso, não, pintado. That's it? Yes. Let's start. Vamos começar. A gente vai começar com as pants. What is a pants? Calça? That's it, Mari. It's a red pants. What color is red? Red pants. That's it, teacher. Teacher, eu não tenho red. Não tem red? Ai, vai ter que dar um jeito. Põe um... Mistura alguma color. Orange com vermelho? Pode ser orange com brown. Deixa eu ver se não é red. Orange com yellow. Orange com yellow. That's it. Fala, Ramon. Orange é vermelho, não é, teacher? Red. Ramon quer falar alguma coisa? Não? Ok. Tite. Oi. Oi. Você falou na última vez que foi o High Review Today? Você falou que que não fui eu. O Enzo falou que não fui eu. Mas agora... Hoje eu não tomei e não fui. Ah, então amanhã a gente... Tá bom. That's ok. I will remember. Vou lembrar depois, tá bom? Ok? Ok? Tite, mas é pra... É pra brincar a calça de... É... Red. Red. Ok? Red pants. O arco é vermelho, Let's eat. Let's eat, yes. Red pants. So you are going to color the pants red, aqui, ó. Red pants. Color them, ok? All the pants. T. Oh, Tite. Oh, yes. Depois que a gente pintar tudo, o resto que a Sandra não fala, a gente pode pintar? Yes. Uhul. No problema, Mari. Thank you, thank you. Super thank you, Tite. Let's go to the next. So, a red pants. A blue t-shirt. Blue t-shirt, what is it? What is a blue t-shirt? Saia. No, t-shirt. Azul camiseta. Blue t-shirt. A blue t-shirt, ok? Blue t-shirt. Blue t-shirt. Que caro é mesmo? Blue t-shirt. Blue. Blue, 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 blue. Pode ser qualquer cor. É a cor de blue? Yes. No, it doesn't matter. Tite. Oi. É o book colorido? No, Ramon. Blue t-shirt. É o book head, Ramon. Não, é o book head. Blue t-shirt. Então, a red pants. A blue t-shirt. Blue t-shirt. Ok? Next, it will be a gray jacket. Essa cor, eu não tenho, tá, guys? Então, vocês... Eu sei, Tite. Gray jacket. What color is gray? Alguém lembra o que é que é gray? What is it? O Arthur, that's it. É cinza. Green. Yeah. Não se confunde com green, é gray. Gray. That's it. Gray jacket. Guys, oh, I don't have gray. Pode ser, isso. Pode ser o lápis de escrever. Depends, you're right. You can do it very soft. Para a gente picar fraco, né? Very soft, yes. Piche. Oi, Valentina. É a jaqueta. Jacket, yes. Oh, eu não tenho gray. Então, eu vou pôr black. Tá bom? Mas não é pra pintar de preto, né? É gray. É gray. Ó, então eu vou pôr um pouquinho de white aqui, ó. Que aí vocês sabem. Que é black com white da gray. Então eu aprendi a vez, uma vez. Yes. Black com white da gray. Então aqui deu gray. Now. Ok? Gray jacket. Okay. Now will be Orange skirt. What is a skirt? Orange L. Taya. Yes. Orange skirt, guys. Orange skirt. So you're going to put it here, orange skirt. Orange skirt, Taya. Orange skirt. Pronto, Tate. Very good. Next T will be a brown shoes. Brown shoes. Então tem de... Não. That's it. Brown. Que tá de preto, o sapato. Não. Brown. Não é black, Mari. Ah, que verdade. Marrom. Marrom. Não é, Tite? Yes. Brown shoes, ó. Tem de outra coisa aqui. Brown shoes. Eu tô com a música na cabeça, guys. Oh my God. I am just... Tite, a aula não... Eu não fiquei. Qual? Eu tô com a música. Ok, eu tô com a música. Ah, e a última coisa, a última coisa, a última coisa, vai ser a yellow socks. É a meia de amarelo. That's it. Very good. Yellow socks. Yellow socks, yellow socks. Acabei, Tite. That's it. Very good. Wait, agora. Agora espere a little. You, everybody, color here. Yes. Todo mundo pinta as roupas que estão aqui no bedroom. Ok. E agora, a gente tem um problema aqui, ó. Que vocês vão ter que me ajudar a solucionar. Ih, vai ficar os xizinhos aqui agora. Here, in this part, ó. Draw and write. Vocês vão ter que desenhar. You need to put here. Uma roupa. Ok? Mas não é pra qualquer roupa. Não é pra qualquer pessoa, ok? Apaga tudo aqui, ó. Eu vou pegar a mochada. Tipo assim. Vocês vão ter que escolher uma roupa. Yes. You need to choose a clothes. For me. Pra mim. Ok. Então, vocês vão ter que escolher uma roupa. Pra teacher. Yes. Oh, meu Deus. Pode ser, ó. Eu não vou falar do que eu gosto, tá bom? Vocês vão ter que adivinhar, hein? Teacher. Pode ser calça, Jorge. Tá bom? Não, não. Vocês que vão ter que decidir. Teacher. Qualquer coisa. Pode desenhar qualquer roupa que sirva pra você. Qualquer roupa pra mim. That's it. Yes. Então, mas a gente vai fazer um conjunto de roupas. Um conjunto de roupas, of course. Então, fazer um vestido. Então, ó. No, it's a secret. Então, façam a roupa agora pra mim. Everybody. Choose one color. Attention. Choose a color. Choose a... If I will use it... Se eu vou usar pants. Calça. Se eu vou usar um shorts. Ou um dress. Um vestido. Uma t-shirt. Ou uma jacket. You are going to choose. Vai, vai. Depois que vocês terminarem, aí eu vou falar qual que é a minha favorite. E vocês vão ver se acertou ou não. Ok. Good. Se acertou na cor que eu gosto. Se acertou no que eu gosto de usar. Mas primeiro vocês vão fazer. Coloca aí o que vocês acham que a teacher gosta. Alright. Ou uma t-shirt. Uma jacket. Uma pants. Uma skirt. Uma saia. Um short. Um dress. Ó, eu vou dar uma dica, tá? Que eu não gosto. I don't like. Ok. Posso dar uma dica? Can I? Yes. I don't like. I don't like pink. Então. I don't like pink, guys. So. Don't put nothing pink. Alright. Just this. Teacher, você pode dar uma dica? Qual cor é a sua favorita? Ai, não. Aí não posso. Teacher, pode fazer só uma camisa? Ou quantas quiser? Ah. You choose. It doesn't matter. It doesn't matter. Ok, teacher, eu vou tentar. Tá bom. Ó, I don't like pink, hein? I don't like, guys. Please. Teacher, pode fazer two desenhos? Two desenhos? Se der tempo, acho que não vai dar muito tempo. Mas tudo bem, ó. Ela já tá quase acabando. Tá bom. Pronto. Ah, vai dar tempo sim pra mim, teacher. Finish. Vamos corrigir? Yes. Yes. No. Yes. Yes or no? No. 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 Oh. Let's go faster. Eu vou dar one minute só. Vai. Vou contar. One. Two. Three. Four. Five. No, I don't want. Não combina. Eu vou fazer isso. Ok. O meu eu já desenhei. Agora o meu tá. Tá. Go faster. O meu também. Desenhei só um? Tá bom. All right. Desenhei só um. Yes, teacher. Terminei. Tá. Mais um minuto, all right? One minute. Terminei. Acho que vai dar tempo pra mim desenhar mais alguma coisa. One minute. Four. Ih, tem um cronograma aí. Teacher. Será que dá tempo pra mim fazer mais um desenho? Eight. Acho que dá, né? Desenhei. Terminei. Tenho. Acabou o tempo? Mãos pra trás. Tinem as mãos. Isso, acabou o tempo. That's it. Vamos lá, vou corrigir. Can I correct? Can I correct? Ai, só foi assim. Terminei. Quem acertou? Let's go. Who, who, who put it correct? Quem acertou a minha roupa preferida? My favorite clothes. Vamos ver. I like. I like. Black. Black. T-shirt. Gosto de black t-shirt. Hmm, quem colocou black t-shirt? Black t-shirt, I put. Ó, faz conta que tá pintado aqui, tá bom? Black t-shirt. Black t-shirt. Black t-shirt. I like. I like. Uma brown jacket. Brown jacket. Eu fiz. Uhu! That's it. Uma brown jacket. Nossa, minha jacket tá muito magra. Teacher, eu pintei a camiseta de black e eu fiz uma jaqueta. Mas é brown. Ah. É ou não? Acho que não, hein? É que, tipo, eu tenho, eu posso ter um brown bem fraquinho. Eu fiz. Uma brown jacket, ok. E eu gosto de usar a vestido pink. Vestido pink? I hate pink. I don't like pink. I said that I don't like pink. Teacher. Ah, avisa. O teacher falou do começo da aula. Que não gosto de pink. O teacher, eu não fiz. Alright, vamos lá. É que existe antigamente. Eu já fiz os dois. O Raul me imaginou uma princesa. Don't. I am not a princess. Não. Vamos lá, continuos. Eu gosto de jeans pants. Jeans. Oh, meu Deus. Pants. Uma calça jeans, galera. E por último, eu gosto de usar um... Tênis. Tênis. Tênis, eu tô me batendo. Tênis. Isso aqui vai parecer um pão, mas é um tênis, alright? Tênis, eu tô me batendo. Aqui é um tênis. Tênis. Tênis, eu não fiz todos. Nossa, você acertou tudo. Oh, my God. Tênis, eu ouvi a blusa black, sabe por quê? Quase toda mulher gosta de black. Yes. Vamos lá, Julia. O que você desenhou pra mim? O que você desenhou pra mim? Eu? Yes. Eu desenhei uma jeans, só que ela tá de outra cor. Ah, that's okay. Jeans is okay. Alright. Eu desenhei um tênis. Tênis. Eu também desenhei uma blusa de calor e uma jacket. Uma jacket. Alright, very good. Sophie, what do you put for me? Eu não sei que nada, né? That's okay. But what do you put? Uma saia roxa. Uma skirt. Purple skirt. Uma caminheta azul. Alright, a blue. Oh, in English, Sophie. Blue t-shirt. Eu não sei como falar em inglês. O quê? É um salto red. Ah, um salto red, um high heels. Um salto. A picture de salto. Não, o seu sol. I don't like it, o seu sol. But ah, numa festa sou. Acho que eu usaria numa festa, numa party. Can be in a party. Eu usaria um vestido em um casamento. Vai lá, o seu, Raul. Fala o seu pra mim. What do you put? Eu fiz aqueles vestidos de antigamente, que aqui do lado era pink. E aqui no meio era todo branco, tudo. Eu fiz isso de antigamente. Mas, gente, que é bonito. Ah, that's okay. Acho que numa party também, numa festa. It can be in a party. Uma festa dos vestidos. Gente, tomara que você goste. Então, vamos lá. Ramon, what do you put for me, Ramon? Exatamente, eu fiz tudo o que você fez aí. Say in English. Come on. Say the colors, Ramon. Go. Ih, Ramon, não adianta desligar a câmera. Let's go. Ai, 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 hein? Vou conversar com a senhora. É, e aqui o José já falou pro Ramon não desligar a câmera, porque senão ele leva a falta. Tá vendo, Ramon? Comigo também. So, put it on your camera. Todo mundo lá falou isso. Bernardo, what do you put for me, Bernardo? O que você desenhou pra mim, Bernardo? Bernardo, are you listening to me, Bernardo? Tá me ouvindo? Bernardo! Não? Ok. Vamos então para o Arthur. Arthur, what do you do for me? What do you put for me? Eu fiz uma... Um... White shoot. White shoot. Que é o All Star. Ai, eu amo isso. É isso, eu amo isso. Eu fiz uma... A camisa do Lula Molusculo, a verde que você tem. Ah, é isso. E uma calça preta. É isso. Tudo que você gosta. Eu já vi você com esse estilo de roupa. Sim. 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 Eu fiz. Eu... Eu... O céu tá correto. Eu gosto mesmo. That's it. Uh! Muito bem. Um... Ana Ju, o que que você colocou pra mim? Ana Ju, o que você colocou pra mim? Ana Ju, o que você colocou pra mim? Eu coloquei... Uma blusa colorida. Uma blusa colorida. Uma blusa colorida. Eu coloquei... Ok. Ah, e uma saia colorida. É, Ana Ju, é beautiful. That's very beautiful. That's it. Mariana, o que você colocou pra mim? Mari. É... Uma jaqueta. Jaqueta, tudo bem. Black, meio black. Tudo bem, muito bom. Sabe aquela jaqueta de cor, teacher? I like it. That's very nice. Eu não sei se você usa, mas... Um short. Um short, alright. Pra quando tiver calor. Quando tiver calor. E um... Uma calça, só que eu ainda não terminei ela. That's okay, Mari. Okay, everybody. Ela é blue. Já falou? Eloísa, quer falar o seu, Elo? Say, Elo, o que você colocou pra mim? Teacher, já vai acabar a aula? Já, guys, sim. Faltam... 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 Faltam 2 minutos. É que eu ia perguntar por que que você voltou pro compartilhamento. Não, agora é a vez da Eloísa. Eloísa. A Eloísa está falando, guys. Uma jaqueta black. Jaqueta black, alright. Ange? E um... É que eu não lembro. Um short e jeans. Short e jeans. Alright, very good. Enzo, quer falar o seu, Enzo? Alright, Enzo. Então, tell me, Enzo. O que você colocou pra mim? Eu fiz igual ao seu. Uma camisa. Ok, uma shirt. Ok. Sapato. Oh, ok. Saia. Uma skirt, alright. E calça. E... And pants? Everything together, tudo junto? Yes? No? Okay, okay. Very good. Muito bem, guys. Alright, vamos terminar. Pode falar com o Raul, Tietchan? Oi? Pode. Pode falar com o Raul. Ô, Raul. Pode falar, Raul, meu? Oi, Mari. Não falem, peraí. Eu não tô... Lembra naquele dia que você falou que queria WhatsApp? Ah, ô, 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 Mari. Isso de WhatsApp a gente fala depois. Eu pensei que era alguma coisa da aula, Mari. Depois você conversa com o Raul, tá bom? Fora da aula. Ok? Quer saber o número? Ah, ô, Valentina, pode falar o seu, Valen. Tietchan. Ô, Valen. Eu que falei que... Vai. Uma... Tietchan. 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 Obrigado.